Olá a todos e todas, eu sou Renata Calaça, coordenadora do curso Aprender Sem Parar Gestão Democrática, oferecido pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sejam bem-vindos, todas e todas, ao nosso programa Diálogos com Gestores e Gestoras. Nesse programa, queremos falar com você, diretor ou diretora, e você, vice-diretor ou vice-diretora, que está à frente de uma unidade de ensino nesse período de isolamento social, momento em que nossas escolas estão com suas aulas suspensas. São tempos difíceis, com muitos e novos desafios. Não são desafios somente para vocês ou para nós da Subsecretaria de Formação Continuada, mas é toda a humanidade que está diante desse novo contexto. Teremos que construir novos padrões de comportamento para este novo mundo que se descortina. Nós temos uma responsabilidade imensa, vamos criar novos modelos de gestão, mas somos capazes de fazer isso juntos, focados. Nós, formadores do curso Aprender a Separar a Gestão Democrática, preparamos com muito carinho esse programa para vocês. Aqui neste encontro, nós esperamos trocar ideias, modelos de gestão, formas inovadoras para desenvolvermos o nosso trabalho. Como manter uma comunicação com a nossa comunidade escolar? Que ferramentas podemos utilizar para isso, para fazer a gestão do trabalho e para fazer a comunicação com essa comunidade escolar? Essas são algumas questões que esperamos trocar com vocês. O programa está dividido em quatro blocos. Desafios da Gestão Escolar em Tempos de Coronavírus, ferramentas virtuais de gestão, comunicação digital da escola e organização do trabalho escolar neste momento em que enfrentamos. Todos os quatro blocos serão apresentados em todos os programas. Em especial, destacamos um a cada dia. Esperamos trazer conteúdos, experiências, vivências que vocês já desenvolvem hoje, neste momento em que o Covid-19 nos faz reorganizar o nosso trabalho. Vamos juntos nessa caminhada? Vem conosco! No quadro Desafios de Gestão, esperamos trocar experiências com vocês sobre novas formas de trabalho, sobre desafios que vamos enfrentar. Alguns de vocês foram eleitos e eleitas pela primeira vez. Outros não. Outros estão começando uma nova gestão. Vamos trocar experiências. Vamos compartilhar nossos saberes. Vamos fazer esse trabalho juntos, interligados. Lembrem-se, o isolamento social é apenas físico. Nossas mentes e nossas ideias podem e devem estar conectadas. Para começar o nosso diálogo, convidamos o professor e diretor do Centro de Ensino Médio II de Ceilândia, professor Eliel de Aquino. Professor Eliel, qual a sua dúvida? Meu nome é Eliel de Aquino, diretor do Centro de Ensino Médio II de Ceilândia. Estou consciente dos desafios que esse momento representa, mas essa mesma consciência me deixa preocupado. E por conta disso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual é o meu real papel no enfrentamento dessa crise? Para responder a sua pergunta, diretor, nós convidamos a professora doutora Magda de Lima Lúcio, do Departamento de Gestão Pública da Universidade de Brasília. Ela também coordena o Laboratório de Inteligência Pública. E através dele, ela coordena e orienta governos a enfrentarem essa situação que vivemos hoje. Fato importante de ressaltar, a professora Magda foi professora da Secretaria de Educação antes de ir para a Universidade de Brasília e continuar desenvolvendo o seu novo trabalho. Professora Magda, é com você. Estamos no momento de profunda mudança. O senhor é o diretor de uma escola, uma escola importante, numa cidade importante do Distrito Federal. O que fazer? Nós temos trabalhado com essa transposição de desenhos de instrumentos de gestão para a prática. O que o gestor deve fazer, em particular, num momento de crise como esse? Articular, coordenar e integrar as ações. O mais importante, nesse momento, é que o senhor se dirija para a sua comunidade de maneira muito objetiva, de maneira muito clara e de maneira muito assertiva. Teremos poucas chances de falar com a nossa comunidade. E nessas chances, nós devemos aproveitá-las ao máximo. Para dentro da escola, o senhor tem um desafio. Há discussão de novas tecnologias de ensino, de uma hora para outra, sendo colocadas como uma alternativa. As pessoas inseguras, porque foram capacitadas para trabalhar na interação face a face, ou seja, na aula presencial. Todas essas questões, a nossa sugestão é que sejam abordadas, primeiro, com muita calma, com muita paciência, com muito diálogo. A integração da sua equipe será a fonte de iluminação para decisões muito boas, decisões em que a comunidade se sinta segura, que seus docentes, seus técnicos, seus servidores se sintam acolhidos, inspirados a enfrentar esse momento tão delicado que nós estamos passando agora, e que não temos ainda nenhuma, vamos dizer, previsão que ele se conclua num tempo muito breve. Professor Eliel, diretor, diante desse cenário, como você vem enfrentando os desafios na sua escola hoje? Conte-nos, por favor, um pouco da sua experiência. Professora doutora Magda, muito interessante ouvir as suas abordagens sobre o momento atual, sobre as questões de modelo de gestão, e, sobretudo, refletir sobre tudo que foi dito. Dentro desta situação, neste momento atual, é importante entender que nós fomos eleitos com a intenção de uma nova modelagem na escola, uma nova modelagem de gestão que tivesse como foco a comunidade escolar, as pessoas dentro da escola. Qual é o nosso foco? Esse é o foco, é o pessoal, é a comunidade que trabalha dentro da escola. Então, o nosso foco é uma gestão que esteja voltada à pessoa, ao lado humano. E por isso a gente dizia, na nossa campanha, que nós queríamos uma escola humanizada e democrática. Esse é o foco. Então, portanto, é daí que nós começamos a trabalhar, tentando ouvir esse nosso sonho, que queremos, de fato, realizar. É ouvir cada segmento dentro da escola. Então, nós temos o segmento dos professores, o segmento dos alunos, dos demais funcionários da escola, do pessoal de apoio da limpeza. Então, queremos ouvir todos esses segmentos, todos eles dentro da escola, porque todos eles fazem o dia a dia da escola, o dia a dia do Centro de Ensino Médio II de Ceilândia. Então, esse é o nosso foco. Trabalhar as pessoas para que dê a elas um espaço de trabalho humanizado e democrático. É isso que eu tenho para trazer de como a gente está trabalhando nessa gestão. Mais do que nunca, é neste momento que a nossa gestão de unidades escolares precisa levar o seu olhar para o cuidado com as pessoas. Em momentos de incerteza, é comum haver algumas angústias. É nesse momento que vocês precisam desenvolver o engajamento necessário para o trabalho coletivo. Nós só vamos sair dessa situação se cada um fizer a sua parte coletivamente. Nós vamos sugerir algumas dicas para vocês. Vejam nossos procedimentos. Demonstre empatia pelas pessoas. Desenvolva valores éticos e humanitários em sua equipe, para que você consiga alcançar a confiança dela. Vai ser necessário. Escolha bem suas mensagens. Não somente o conteúdo, mas a forma também. As mensagens precisam ser consistentes, para que você não perca a credibilidade. E, paute-se sempre por evidências científicas. Evite usar notícias falsas. Uma coisa importante para nós, nós somos educadores e educadoras. Nós temos que analisar criteriosamente a mensagem que vamos passar adiante. E, por fim, seja racional, sem deixar nunca de ser altruísta. Nesse momento em que o mundo se reorganiza, você deve ter se perguntado como fazer para melhorar e ajustar o seu trabalho. Nesse quadro, vamos sugerir algumas ferramentas que você pode utilizar. Muitas e várias ferramentas são conhecidas, são comuns, como Facebook, as diversas redes sociais, as redes instantâneas. Nós vamos sugerir para vocês uma ferramenta simples e acessível, e especial, gratuita, para que vocês possam organizar o fluxo do trabalho. Essa ferramenta é o Trello. Lembra dos post-its que nós costumamos usar em nossas escolas para nos lembrar de coisas? Essa ferramenta nada mais é que um aplicativo de quadro virtual, onde você pode moldar e criar colunas e compartilhar o gerenciamento delas com a sua equipe. Cada coluna pode conter informações e textos criando uma lista de tarefas. Por exemplo, é possível criar uma coluna com informações e tarefas relacionadas ao financeiro, onde a equipe possa ter acesso e também pode editar acrescentando informações, como indicar uma tarefa X que já foi feita ou que precisa de mais algum item para ser realizada. O Trello é uma ferramenta muito comum e muito usado por muitas equipes. Você pode usá-la para aprimorar o seu trabalho na sua unidade escolar. Veja o link na tela. Nos próximos encontros, vamos apresentar outras ferramentas para aprimorar o seu trabalho, diretor. Se tiver alguma dica, mande para nós. Vivermos um momento muito diferente daquele que estamos acostumadas a viver. E? Teletrabalho? Manutenção predial? Comunicação? O SEI? São muitas questões. Mas o mais importante é que você não se esqueça de procurar manter o bem viver na sua escola. Aqui, nesse momento, surge uma necessidade de você organizar o seu trabalho diante desse novo cenário. E algo muito importante permanece. A necessidade de se manter planejando. No curso Aprender Sem Parar a Gestão Democrática, ensinamos vocês, gestores e gestoras, a construírem o plano de gestão escolar. Chamamos ele de PGE. Esse PGE precisa estar casado com um outro plano muito e extremamente importante dentro da unidade escolar, que é a proposta político-pedagógica, que chamamos também de PPP. Juntos, esses dois documentos, mesmo nesses momentos, serão necessários para que você consiga dar andamento diário ao seu trabalho. É importante você se perguntar, como otimizar meu tempo? Como traçar metas? Como avaliar meus resultados? Para isso, planejamento. É importante, para que tudo aconteça, ressaltar o seu papel no incentivo dos demais dentro de sua unidade escolar. Lembre-se, a gestão continua democrática. A participação de todos continua sendo extremamente importante. Por isso, é preciso garantir que os espaços da gestão democrática, aqueles em que há participação coletiva, se mantenham. Convergindo esforços, vamos conseguir ir no caminho do bem comum, o bem coletivo definido por sua comunidade. De uma maneira ou de outra, servidores auxiliares da educação, limpeza, segurança, secretaria escolar, continuam indo às unidades escolares, porque é preciso manter o patrimônio. Todos e todas precisam estar cientes dos métodos de higienização. Por isso, nós sugerimos algumas coisas simples. Mantenha ao alcance desses servidores água e sabão para a higienização contínua das mãos. É preciso que eles consigam com facilidade materiais de higiene e limpeza para o ambiente escolar. Também precisam se hidratar constantemente. Por fim, sugerimos a vocês um mural contendo todas as tarefas acordadas coletivamente. Se precisar ir à escola, evite reuniões numerosas. Nada de aglomerações. No próximo episódio, abriremos espaços para vocês trocarem conosco experiências e práticas, saberes de como vocês têm se organizado na unidade escolar nesse momento tão atípico de nossas vidas. Nesse tempo de Covid-19, é necessário que a gente continue a manutenção da nossa gestão democrática das escolas. E aí, encontramos um grande desafio. Como continuar a comunicação com a nossa comunidade escolar. Muitos já usam telefones, tablets, computadores, smartphones. Podemos dizer que ficamos um pouco presos a uma certa conectividade. Mais do que nunca, estes instrumentos se tornam estratégicos. Neste quadro, sugerimos formas de vocês continuarem a comunicação com a comunidade escolar. Uma dessas possibilidades é o uso de aplicativos, que vocês podem usar em diversos aparelhos. Nossa sugestão é que vocês usem agenda virtual. Existem várias. São vários aplicativos. Vocês podem escolher o que melhor se ajustar à realidade de cada unidade escolar. São aplicativos fáceis de uso. O único, porém, é que são pagos. Vejamos alguns exemplos da funcionalidade deste aplicativo. Vocês podem enviar comunicados de modo a obter retorno mais rápido das ações. Criar canais de atendimento para facilitar o acesso à escola. Saber quem leu ou não cada comunicado. Enviar vídeos institucionais apresentando os instrumentos de comunicação e aprendizagem pela unidade escolar no período do coronavírus. Várias escolas já mantêm uma comunicação muito próxima com a sua comunidade por meio de redes sociais, como páginas de Facebook, Instagram ou apresentações de YouTube. Com a manutenção da comunicação escolar com a comunidade, nós podemos criar formas de proteger nossas crianças e nossos jovens, além de suas próprias famílias. Nos próximos encontros, procuraremos outras formas de qualificar ainda mais a nossa comunicação. Participe conosco, traga sua experiência. Esse programa chega ao fim, mas não sem antes dizer algumas importantes palavras. Se o mundo muda, nós temos que mudar também. Que nós possamos ter mudança para qualificar o nosso trabalho. Que nós possamos aprimorar nossa forma de avaliar e de servir o nosso público. A professora Magda nos apresentou três pequenas e importantes palavras, mas porém extremamente necessárias para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso trabalho na gestão escolar. São ações, são práticas importantes para que possamos manter a governança educacional. São elas, articular, coordenar e integrar ações. Estamos em um momento de reflexão, de pausa, para depois agirmos todos juntos em prol de um bem comum. E vamos sempre fazer o nosso melhor trabalho. Sabemos disso. Por isso, convidamos vocês para construir este programa, Diálogos com Gestores e Gestoras, juntos. Vejam um e-mail na tela. Mande notícias. Mande pautas. Participe. Construa conosco esse trabalho. Gratidão aos que contribuíram com este programa. Agradecemos aqui em especial a professora Magda de Lima Lúcio e o professor Eliel de Aquino. Esperamos vocês em breve. Até a próxima. Até a próxima.